Olá pessoal, agora vamos ao nosso momento musical. Então, a música escolhida hoje foi Canção da Tarde, que compõe o álbum Os Pequenos Concertistas, de George's Bull, número 179. É uma peça feita para piano a quatro mãos. Como eu não tenho uma pessoa executante para fazer essa parte comigo, eu utilizei um importante recurso do piano. Ou seja, eu gravei a parte secunda da música e eu vou estar executando a parte prima, que é a melodia. Espero que vocês curtam, que vocês comentem e compartilhem com os colegas de vocês, tá bom? Um abraço grande! Música 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 Música